Alô, Cami, como você tá? Então, tava aqui pensando, quer ir pra São Lázaro naquele novo rooftop que abriram? Amiga, é lá? Ah, tem que pegar as crianças na escola, tá, tá bom. Amiga Maria Isabelita, como você tá? Dois por um, anda, como nos velhos tempos, vamos! Mas depois vai fazer o quê? Alô, alô, alô? O quê? Como vai ter uma reunião às oito da madrugada? Qual é a do seu chefe? Um tirano? E em algum momento você se diverte ou o quê? Ai, é verdade, seu pai... Não, sim, e eu sabia, como eu não ia saber, eu conheço ele desde que eu tinha... Manda um beijo pro meu tio Pepito, que lindo, meu tio favorito. Oi, tia Sônia. Escuta, e a Dri, como ela tá? Não, 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 também não tenho filhos. Escuta, tia, e o que você vai fazer? Quer fazer alguma coisa? A gente se encontra um pouquinho.